Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem. E hoje, a gente vai fazer a continuação do sutiã. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o recorte, tá bom? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai marcar a metade da medida do ponto 15 ao 24. Então, a gente vai encontrar aqui no meu da 11,5. Então, eu vou colocar 5,5 mais 2 cm, tá, pessoal? Então, aqui vai ser o meu ponto 29, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Depois disso, eu vou unir o ponto 29 com o ponto 23, que é o lá de baixo, no meio, tá? Então, eu vou passar uma reta aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Depois disso, eu vou fazer a alteração, tá? Então, eu marquei do ponto 29 ao ponto 23, lá embaixo. Depois disso, eu vou medir a metade também. Aqui no meu, dá 12 cm. Então, eu vou marcar aqui no 6, no ponto onde dá 6 cm, e aqui vai ser o meu ponto 30, tá? Então, depois disso, que eu marcar o meu ponto 30, eu vou fazer uma medida de 0,7 cm, que é 7 mm, né? Então, eu vou marcar aqui 7 mm e vou marcar aqui o meu ponto 31, tá bom? Então, a partir do ponto 30, que é 6 cm, vou marcar pra baixo 7 mm, tá? E depois disso, eu vou unir o ponto 29 com o meu ponto 31, com o meu ponto 23, tá? Fazendo uma curvinha aqui. Então, eu vou achar aqui na régua, aonde eu consigo encontrar essa curva pra ficar uma curva bem harmoniosa, tá, pessoal? E aí, eu vou ajustando até dar ela, tá? Então, é sempre assim. Todas as réguas que a gente usa, a gente vai encontrando aonde vai dar a curva, que vai dar uma curva mais harmoniosa, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu vou unindo essas três, tá? Então, eu vou encontrar aqui, e aí, eu já faço a união desses três pontos, tá? Com uma curva harmoniosa, tá, pessoal? Vai ficar super bonitinho, olha como que ficou, tá? Eu uni os três pontos, então, eu já tenho aqui uma das partes, tá? Dessa, desse recorte que a gente vai usar. E aí, o que que eu vou fazer? Depois disso, a gente vai dobrar o ponto vinte e nove ao vinte e três, né? Então, a gente vai passar dobrando aqui uma reta pra unir, pra gente depois carretilhar. Então, é do ponto vinte e nove ao ponto vinte e três. Então, olha, ficou aqui mostrando a parte de cima, e a gente só dobra essa partezinha. E aí, a gente carretilha toda essa curvinha que a gente fez, tá? Pra gente transferir ela pro outro lado do papel, tá bom? Então, a gente faz isso tudo bonitinho pra vocês conseguirem entender também como a gente vai fazer essa transferência, que é, na verdade, o volume do busto, tá? Então, a gente coloca esse 0.77 milímetros, e aí, depois a gente consegue já ver a... Depois que passou a carretilha, a gente consegue encontrar essa curva também. Então, eu vou pegar a caneta e vou passar transferindo pra ela nessa carretilha com onde a gente passou, que tá marcado no papel. Então, vou fazer bem fraquinho, pra vocês conseguirem ver. E aí, eu vou fazendo isso a caneta sem precisar da régua, tá? E depois, eu ajusto com a régua pra deixar esse ponto, ele mais retinho, tá, pessoal? E aí, eu já consigo fechar, tá? Então, depois que eu encontro aqui com a régua, onde é essa curva, né? Aí, eu já consigo fazer... Que esses daqui são os volumes que a gente usa pra fazer o sutiã, tá? Então, eu vou ajustar aqui e já vou riscar pra vocês verem. E aí, na próxima aula, a gente já vai destacar esse molde, tá, pessoal? Então, olha como que ficou, tá, ok? Então, a gente fez uma barriguinha, né? Se tornou uma barriguinha aqui. E aí, aqui é o meu ponto 31A, tá, ok? E aí, o que que eu vou fazer na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai destacar esse molde. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Aonde tem o ponto 30, que é F pra fora, a gente vai unir com a parte de cima, tá? Esse lado aqui, eu vou unir com a parte de cima. E a parte de baixo, eu vou pegar essa outra parte aqui de cima. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer isso. E aí, a gente já vai pro próximo passo do molde. Um beijo!